Salve pessoal, Slug Jeff, seja muito bem-vindo Hoje mais um qual o seu setup Só temos um vídeo hoje que é do Miguel Ross Ele enviou pra gente Então se você quer mais aqui Vídeos como esse Qual o seu setup Ou quer mostrar o seu setup Envia para o meu e-mail Ruth.slugjeff.br ou pelo Telegram Envia lá que a gente vai mostrar o seu setup aqui Então vamos dar uma olhada lá No setup do Miguel Deixa eu entrar aqui E vamos tocar ali esse som Como tinha dito aqui vai o vídeo do meu setup Pronto, aqui numa vista geral Vou começar aqui no lado Bastante livro hein Miguel Gosta de ler Ele é português cara Lá de Portugal Grande amigo Portugal já assistindo a gente Por aí fora Depois aqui na estante Tenho vários Tem divididos por várias formas De parte de cima A zona de eletrônica Cabos, LCD Pidas Um carrinho feito em Arduino Arduino Cara, legal Então manja E gosto da eletrônica Legal Eletrônica É uma boa área Bem legal Tela móvel Tira a aplicação Via Bluetooth Depois tenho aqui A seleção de livros Esta parte do livro Fúria divina Olha quanto livro rapaz Tudo novinho Pra caramba Eu tenho alguns livros aqui Mas é o que Sei lá Uns 15 livros Que eu tenho total Uns estão aqui fazendo Suporte pra webcam Outros estão Fazendo suporte pra cama Outros estão lá atrás Não sei se você consegue ver Mas tá lá atrás E tem vídeo Livros espalhados Pela casa toda É uma loucura Livros policiais Histórias com espiões Por aí fora História de Portugal Alguma ficção Por baixo A continuação Da A parte da história De livros Por baixo Os livros mais técnicos Ah, olha aí PHP MySQL Android Linux Game Designer C++ Basic Tem até Basic Rapaz Java E peso Aqui o vídeo O Miguel Pesou o vídeo Bastante coisa Encarnado Tecnologia Muito legal Eu já sou um cara Que eu gosto De tecnologia Só com uma tecnologia Antiga E gosto de focar Sempre em uma coisa Uma ou outra Coisinha Mas dá pra ver Que tu gosta De focar Bastante coisa Redes Também Bem legal Tejo de programação Java PHP Android E os dados Do Linux E a famosa Bily do Linux Vivo totalmente em inglês Voltando aqui Agora sim Tenho o portátil O famoso MacBook Pro 3 polegadas Que infelizmente A idade já não é o que era 10 anos E então Reciclei E reciclei Instalei-lhe Manjaro Como disse Isso é bom É o Mac Com o Manjaro Tá vendo como funciona Vamos pagar 5 mil No MacBook Não sei quanto Que tá 5 mil euros Sei lá Brincadeira 800 euros Vamos pagar No MacBook Vai lá e bota O Manjaro Tá certo Certo cara Fá seguindo o Miguel Compra o Macbook Bota Manjaro Ou outro Lilo Tá certo Miguel Aprovado Exato Macbook Pro Um core 2 do P7 8700 2.5 GHz Tem 8 GB Da RAM E o disco SSD Do 250 Legal Esta é a minha Estação de trabalho Móvel Bom mesmo Ao lado Tem minha máquina Normal Sabe qual é o problema Comigo Com o notebook Eu tive Sei lá Na vida 2 notebooks E quando eu tenho O notebook Eu não fico mais sentado Eu fico deitado Então eu não trabalho Então é um perigo O notebook Pra mim Eu tenho que ter O notebook E só levar Pra palestra Alguma coisa assim Quando eu saio Porque se eu usar Pra trabalhar Eu não trabalho Como podes ver Viciado em offspring Claro Offspring Se cozer A máquina Instalei Arch Linux É um Intel i5 7600K Está funcionado 4.5 GHz Tem uma gráfica Uma NVIDIA GTX 1060 De 6 GB 8 GB De memória E neste momento Está com um SSD De 250 Também Legal Então eu tenho Ali o Manjaro E o Art Lennox Muito bom Fiquei de cara Com esse Mac Com o Manjaro Muita gente faz isso Pega Tira O sistema Da Apple E bota Um Lennox Está certo Eu faria também E pronto Espero que tenham gostado Isto é Um Humilde Setter Outra Um que ao lado Tem um volante Logitech O G27 Só não vale dirigir bêbado Nisso aí Bebeu Não jogue Que dá merda Volta 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 Meia Gosta Conduzir Então Nada com Me brincando Mais uma Visão geral Espero que tenhas gostado Obrigado E abraço Curtiu o setup Do Miguel Achei um setup Bem nerd Bem legal Cheio de livro Tem parte lá Para eletrônica Dá para ver Que ele gosta também Arduino Deve ter uns Rasperna lá Jogado também Tem bastante coisa Achei bem legal Livros também E também A ponto chave Ali foi o Mac Foi o Mac Que está com o Manjaro Ali foi o ponto chave Ganhou Esse setup Aqui Com o seu Manjaro O seu Mac Com o Manjaro Ganhou mesmo É isso aí Muito obrigado Miguel Rosa Por ter enviado O seu setup Lá de Portugal Então Tem gente de Portugal Assina o canal Aqui Muito legal Se você quer o seu setup Aqui também Envie aí para nós Para a gente botar aqui Beleza Um abraço a todo mundo Fique com Deus E até o próximo vídeo Não esqueça de curtir Aqui Muito importante Curtir e se inscrever Tchau Vou embora